E aí galera, eu sou o Pedro Filho, no vídeo de hoje eu vou fazer o Guild for a Challenge que é basicamente resolver todos os cubos aqui que estão em cima da minha mesa no menor tempo possível. Vamos lá! Eu já fiz esse desafio em live, mas se você não viu eu vou tear o card aqui em cima deu uns errinhos no meio, mas ficou bem legal a live então dá uma passadinha lá, que foi a minha primeira tentativa dessa vez vai ser cronometrado, vocês vão ver o tempo no final ali no cantinho eu não vou cronometrar durante a solve porque eu não tenho cronômetro pra pôr aqui na mesa, mas no final vocês vão saber quanto que deu o tempo eu vou fazer em ordem decrescente do 7x7 até o 2x2 depois os mais demorados até os mais lentos Megamix, Square, OH, Pyramix e Scoob vai ser essa ordem basicamente eu não tenho clock, então por isso eu vou tirar ele dessa lista e também no Guild for a Challenge não usa BLD nem FM então vão ser esses cubos aqui mesmo já vamos começar, mas antes eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal deixar seu gostei e compartilhar o canal com algum amigo seu porque já estamos quase chegando a 5 mil inscritos e vai ter um vídeo bem legal de eu resolvendo toda a minha coleção quando a gente chegar nessa meta então é só compartilhar o canal com um amigo seu e vamos começar pronto gente, minha filhinha de cubos aqui pra resolver tá pronta já primeiro aqui, depois aqui e vamos começar aqui com um 7x7 que eu acho que vai ser o mais demorado quer dizer, acho não né, tenho certeza vamos começar e... valendo e... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.